Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu separei aqui o ranking da pior até a melhor skin secreta do Fortnite Battle Royale, isso tudo baseado na minha opinião. E se você quiser participar da próxima votação que eu vou trazer no canal, no primeiro link da descrição desse vídeo tem a votação para vocês escolherem os melhores casais de skins que tem no jogo, ou seja, versão masculina e feminina que fazem parte do mesmo conjunto. Então se você quiser participar dessa futura votação, é muito simples e rápido, e além disso, você vai estar me ajudando a trazer um futuro vídeo aqui no canal, beleza? Mas enfim, como eu falei, o vídeo de hoje é o ranking da pior até a melhor skin secreta, baseado na minha opinião, então você não precisa concordar com esse vídeo, então no final do vídeo fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião também. E um detalhe muito interessante é que até hoje, teve somente 9 skins secretas no jogo. A primeira skin secreta foi somente lançada na quarta temporada, que foi o Visitante, na primeira, segunda e terceira temporada não tiveram skins secretas, somente na quarta temporada, com a chegada do meteoro na ilha, né, começou a história do jogo, que foi que a Epic Games começou a lançar skins secretas, que na verdade é uma skin gratuita para todo mundo, que tem o passe de batalha de cada temporada. Então, olhem só, sem mais rolação, a skin que eu coloquei na nona colocação, ou seja, na minha opinião, a pior skin secreta que já teve no jogo, é a skin do Centista, manos. Essa skin é a skin secreta da décima temporada, a última temporada do primeiro capítulo, e eu, sinceramente, achei essa skin bem feinha até. Tipo assim, eu não sou muito fã do Visitante, tá ligado? Que é uma skin, né, como eu falei, a primeira skin secreta lançada, só que todo mundo sabe que o Visitante teve uma participação gigantesca na história do primeiro capítulo do jogo, só que se tratando de skin, eu não acho o Visitante tão bonito, e, sinceramente, o Centista, eu achei uma versão do Visitante até mais feia, tá ligado? Já que ele é muito mais grandão, muito mais gordão, ele tem cinco estilos diferenciados, que é uma vantagem da skin, mas, sinceramente, eu não gostei tanto da skin, então, pra mim, pelo menos, ela ficou na última colocação dessa lista. Na oitava colocação, eu coloquei a skin do Robomira, que foi a skin secreta lançada na sexta temporada, há um bom tempo atrás, ainda lá em 2018. Tipo assim, essa skin, eu sei que muitas pessoas também não gostam, porque quando eu trouxe aquela votação no canal das melhores skins lendárias, essa skin teve pouquíssimos votos pra vocês, e eu, sinceramente, né, também concordo, eu não gosto muito dela, porque eu não sou muito fã de skins com essa temática de robô, tá ligado? E a skin do Robomira não se salva muito, ela não tem estilos diferenciados, tem somente esse estilo padrão, e eu não gosto muito, né, por isso, na minha opinião, ela merece estar aqui na oitava colocação da lista. Na sétima colocação, agora sim, eu coloquei o Visitante, como eu falei, foi a primeira skin secreta lançada no jogo na quarta temporada, há muito tempo atrás, vai completar dois anos agora, né, que ela foi lançada, e, tipo assim, a skin do Visitante, né, como eu já comentei, todo mundo sabe, foi a skin mais importante e com certeza envolvida na história do primeiro capítulo, o Visitante que fez o lançamento do foguete, ele que chegou com o Meteor, né, e tudo mais, lançou também o foguete na última temporada do primeiro capítulo, então o Visitante, com certeza, foi uma skin de extrema importância na história do Fortnite, só que quando se trata de aparência de skin, eu, pelo menos, não acho o Visitante uma skin muito bonita, na época que ela foi lançada, se eu não me engano, nem tinham estilos diferenciados para as skins do jogo, somente para o Carboneto e o Ômega, então ela tem essa desvantagem, só depois de um tempo que a Epic, né, foi colocar estilos diferenciados para o capacete dele, ali no visor, tá ligado, só que mesmo assim não muda muita coisa, então eu, sinceramente, né, não sou muito fã do Visitante, aí na beleza da skin, né, por isso, tá aqui na sétima colocação. Na sexta colocação, eu coloquei a skin do Algos, que foi a skin secreta da quinta temporada, a segunda skin secreta, aí da história do Fortnite. Essa skin, sendo bem sincera com vocês, me decepcionou em duas coisas, uma delas foi na história do jogo, eu acho que junto com o Ruína, talvez, foram as skins secretas que menos participaram da história do Fortnite, durante o primeiro capítulo, e o Visitante ainda foi lançado uma temporada antes que o Algos, e ele teve uma grande participação na história, e a galera pensava que o Algos ia ser a mesma coisa, só que acabou não sendo, né, tipo, a Epic Games mal deu valor para o Algos, ele apareceu mal e mal em algumas telas de carregamento naquela época, não teve uma grande participação na história, só que, claro, né, como essa lista é baseada apenas em aparência das skins, outro quesito, né, que a skin me decepcionou, foi na aparência. Tipo, eu não acho o Algos tão feio, naquela época, na verdade, muitas pessoas utilizavam ele aí nas partidas, só que conforme o tempo foi passando, outras skins secretas foram lançadas, o Algos acabou ficando bem atrás, tá ligado? Por isso, é claro, eu coloquei na sexta colocação. Agora, entrando no top 5, na quinta colocação, eu coloquei a skin do Ruina, que eu acabei de falar, que foi a skin secreta lançada na oitava temporada, lançada exatamente há um ano atrás. Pra quem não lembra, essa skin foi lançada com esse tema, porque naquela época, alguns buracos estavam começando a ser cavados pelo mapa, então, digamos que eles acabaram encontrando Ruina, sem querer, tá ligado? Debaixo da terra, por isso, né, tem esse nome de Ruina, e eu achei um detalhe bem interessante colocado pela Epic, e o negócio bem legal também, é que foi na oitava temporada, que a Epic Games deu um ponto final, aí nos vazamentos de skins secretas. Porque, tipo assim, toda temporada, a skin secreta sempre era vazada, antes dela ser lançada, tá ligado? Então, meio que acabava com a surpresa aí, do lançamento dela, então, por conta disso, na oitava temporada, a própria Epic Games fez o anúncio da skin do Ruina, dentro da aba de notícias do jogo, uma parada bem diferenciada, e a skin do Ruina, sinceramente, eu acho uma skin bem daorinha até, já que ela é bem diferenciada, na minha opinião, pelo menos por isso, eu coloquei aqui na quinta colocação, uma colocação aqui exatamente na metade da lista, né? Bom, olhem só, na quarta colocação, eu coloquei a skin do Prisioneiro, que foi a skin secreta da sétima temporada, lançada, se eu não me engano, no comecinho do ano passado, ou no final de 2018, não lembro agora, né, a data correta, mas enfim, né, o famoso Rei do Fogo, aí como muita gente chama. Bom, tipo assim, o Prisioneiro, um negócio muito, muito legal, é que a Epic Games colocou, naquela época, algumas chaves, para você desbloquear novos estilos dele, dentro da própria partida, porque, tipo assim, o Prisioneiro tem quatro estilos diferenciados, o estilo dele padrão, que ele tem um cadeado no rosto, tá ligado? O estilo dele, né, com o rosto um pouco modificado, depois com alguns detalhes de fogo no peito, e o último estilo dele, que eu acho o mais legal de todos, é ele todo carequinha, né, com alguns detalhes de fogo aí no rosto, no peito, eu sinceramente, acho uma skin muito bem feita pela Epic, e também, né, que naquela época, aí na sétima temporada, tinha a skin do Rei do Gelo, que era a última skin aí, do passe de batalha, então o Rei do Gelo tinha um castelo lá no Pico Polar, então a skin secreta, que era o Prisioneiro, né, que era o Rei do Fogo, então teve esse envolvimento bem bacana na história, naquela época, e a skin também foi muito bem feita, por isso, eu coloquei aqui nas primeiras colocações da lista. Agora, entrando no pódio, na terceira colocação, com a medalha de bronze, eu coloquei a skin da Sorana, que foi a skin secreta aí da temporada passada, uma skin feminina lendária, como dá pra ver na tela, tem três estilos diferenciados. Essa foi apenas a segunda skin secreta feminina lançada no game, a primeira foi a singularidade, e a Sorana não teve grande participação na história na temporada passada, a Epic Games só colocou o símbolo da sombra nela e pronto, tá ligado? Só pra dizer que ela faz parte da organização da sombra, só que, sendo bem sincero com vocês, eu acho que seria muito mais legal se na temporada passada, a skin secreta fosse o agente do caos, já que todo mundo sabe que, pelo jeito, ele é o vilão desse capítulo 2, é o líder da organização da sombra, eu acho que seria muito mais legal se ele fosse a skin secreta, só que acabou sendo a Sorana, de qualquer forma, essa lista é baseada na aparência das skins, e como eu sou muito fã de skins femininas, eu acho a skin da Sorana muito bonita, por isso, eu coloquei ela na terceira colocação. E agora, na segunda colocação, com a Medade de Prata, eu coloquei outra skin secreta feminina, como acabei de falar, a primeira skin secreta feminina lançada, a singularidade, que foi lançada na nona temporada. Tipo assim, essa skin, eu acho ela muito, muito linda, e tipo assim, o que mais me surpreendeu, é que naquela temporada, o passe de batalha, eu não gostei nem um pouco, e eu também já fiz um vídeo no canal, né, baseado na opinião de vocês, aí dos passes de batalha, mais legais lançados, e o passe da nona temporada foi disparado, o menos votado por vocês, então, pelo jeito, a comunidade não gosta muito, aí do passe da nona temporada, com o tema do futuro e tudo mais. Só que naquela época, a Epic Games surpreendeu demais, na skin secreta, a singularidade, é uma skin que eu acho muito linda, e eu também encontro ela até hoje, direto nas partidas, pelo jeito, a galera também gostou bastante, e ela possui três estilos diferentes, o estilo padrão, o estilo sem capacete, com traje um pouco diferente, e o estilo com capacete, e além disso, também tem cinco diferentes cores, como dá pra ver na tela, o estilo de cordela, da ursinha rosa, da skin do Rex, do atemporal, aí do hamburgão, e também do tomatão, uma parada muito bem feita, sinceramente, pela Epic Games, com certeza, ela merece, tá aqui na segunda colocação. E agora, na primeira colocação, na minha opinião, a melhor skin secreta já lançada, todo mundo sabe qual que é, é a skin do Deadpool, que é a skin secreta dessa temporada, que tipo assim, é a única skin secreta, que não é da raridade lendária, é da raridade exclusiva da Marvel, né, e tipo assim, mano, o Deadpool, é uma skin que eu acho muito, muito bonita, e também pelo carinho, né, que eu tenho pelo personagem, uma vantagem dele, é que todo mundo já conhece o Deadpool, né, e pelo personagem, e ser zoeiro e tudo mais, então meio que todo mundo já tem, esse carinho por ele, tá ligado? Então quando a skin foi lançada, todo mundo já queria jogar com ele, já que a galera tem esse carisma, pelo personagem, então ele tem essa grande vantagem, mas eu sinceramente, acho a skin muito legal, e ela tem três estilos, o estilo padrão, o estilo dele, força X, né, lançado na última semana, que eu achei muito bonito, e o estilo dele, sem máscara, que eu sinceramente, não gostei muito, já que vamos combinar, o Deadpool sem máscara, é bem feinho, né, de qualquer maneira, a skin do Deadpool, pra mim, é a melhor skin secreta, já lançada no game, mas é claro, né, somente a minha opinião, então comenta, se você concorda comigo aí, ou não. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, lembrando que essa lista, foi baseada na minha opinião, das melhores skins secretas aí do jogo, então você não precisa concordar, né, fica à vontade também, para deixar nos comentários, o seu ranking da pior, até a melhor skin secreta, já lançada no jogo, e também não se esqueça, de votar, no primeiro link da descrição do vídeo, aí nos melhores casais de skins, aí já lançados no jogo, né, com certeza, vai me ajudar bastante, a trazer um futuro vídeo aqui no canal, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito, e não se esqueça, de mandar esse vídeo, para os seus amigos, que adoram olhar esses vídeos diferenciados, que eu trago no canal, de lista, de skins, tudo mais, para eles deixarem nos comentários, se eles concordam com a minha opinião, ou não, se eles acham que uma skin, que eu coloquei aqui no topo da lista, não é tão legal assim, ou se uma outra skin, também merecer, está bem mais colocada na lista, enfim, eu quero saber todas as opiniões de vocês, então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!